Olá, Fabrício Venancio aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Provavelmente você já conhece a lei da atração ou o poder subconsciente, porém pode ser que você ainda não esteja conseguindo bons resultados usando as técnicas que você conhece e que eu até compartilho aqui no canal. E uma coisa que pode ajudar muito nesse sentido a você conseguir resultados mais rapidamente é o desapego ou o soltar, como alguns dizem. Então nesse vídeo eu vou conversar com você sobre o que significa esse desapego ou esse soltar, por que isso é um desafio, porque muitas pessoas já sabem que isso é necessário, mas por que isso é um desafio e, é claro, como conseguir isso, como realmente conseguir desapegar para as coisas funcionarem muito mais fácil para você. Então é isso que eu vou conversar com você nesse vídeo agora. Então primeiro, o que significa esse desapegar? Para a gente entender bem essa palavra, vamos pegar o contrário dela, que é o apegar. O que significa o apegar? Basicamente, a pessoa que é apegada, ela é como se ela disser o seguinte, olha, eu quero aquilo, haja o que eu ver e de preferência tem que ser agora. Isso é uma pessoa apegada, ela quer porque quer, não tem nenhuma outra possibilidade a não ser aquilo que ela quer se realizar e tem que ser em determinado tempo. Então isso é uma pessoa apegada. Isso acontece em diversas áreas da vida. Por exemplo, pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, muito apegada ao cônjuge, ao marido ou esposa, muito apegada às crenças religiosas, muitas são apegadas até a uma condição de vítima. Então toda forma de apego, ela é com certeza muito ruim. Então com esse entendimento do que é o apego, o que seria o desapego? Nessa parte, às vezes já tem alguma confusão. Às vezes a pessoa acha que desapegar quer dizer aquela pessoa que não está nem para nada, uma pessoa apática, uma pessoa fria, que não quer nada da vida. E não é isso. O desapego, a pessoa ser desapegada, não é isso. Basicamente, uma pessoa que é desapegada, ela pensa assim, olha, eu quero chegar em tal objetivo, eu quero conseguir isso. Mas enquanto eu não alcanço isso, eu sou extremamente feliz mesmo assim, mesmo sem ter aquilo que eu quero. Isso é o exemplo de uma pessoa desapegada. Vou colocar dois exemplos aqui para ficar mais fácil ainda a gente entender. E um exemplo é de uma mulher que queira casar, por exemplo, ela quer encontrar um marido ideal. A mulher quer praticar o desapego nesse sentido, ela vai ter a consciência de, olha, beleza, eu quero ter um companheiro e tal, mas enquanto eu não tenho, eu sou extremamente feliz solteira. Ela é muito feliz solteira, ao ponto de o marido nem fazer tanta falta assim, vamos dizer. Então, esse é o exemplo de uma pessoa que é desapegada com relação a uma coisa específica. Outro exemplo, vamos supor uma pessoa que quer muito uma casa, que mora de aluguel e ela quer uma casa. A pessoa, para praticar o desapego com relação a isso, ela precisa estar muito, extremamente satisfeita com a casa de aluguel que ela mora atualmente. Então, ela quer sim ter a casa, mas enquanto ela não tem, ela vive extremamente feliz com aquilo que ela tem. Isso é um exemplo de pessoas desapegadas. E com relação a isso, tem um conceito que eu passo muitas vezes para meus clientes, que às vezes é até difícil de aceitar de primeira, que é encarar a vida como se fosse uma viagem de moto. Aí eu falo por mim, porque eu gosto de andar de moto, como se fosse uma viagem de moto para, sei lá, um outro lado do país, que eu sei que eu vou chegar em determinada hora, só que eu fazer essa viagem sem estar preocupado com que horas eu vou chegar, com que dia, com o que vai acontecer, e aproveitar a viagem, aproveitar ali a paisagem, ver tudo que é bonito aí nessa viagem. Ao meu modo de ver, a pessoa que leva a vida assim é uma pessoa desapegada, ela aproveita a qualquer momento, independente do que estiver acontecendo, ela consegue enxergar coisas boas ali. Agora, é muito comum ter uma resistência com relação a isso, porque às vezes a pessoa fala, mas a vida não é, Fabrício, uma viagem de moto, é muito mais difícil. E olha, na viagem de moto tem as dificuldades também, depende daquilo que você foca. No caso, por exemplo, de uma viagem de moto, você pode focar no quanto a estrada está ruim, no, sei lá, no quanto o sol está quente, alguma coisa assim, ou você pode focar na natureza e tal. E, com relação à vida, é exatamente a mesma coisa. Então, isso é só para a gente entender aqui o que significa realmente esse soltar, ou esse desapegar. Mas, beleza, eu entendo que é preciso isso. Mas, por que é difícil? Por que é tão difícil da gente desapegar das coisas? É difícil porque você provavelmente não se lembra mais de como o universo funciona. Por que é que eu digo não se lembra mais? Porque você já soube disso, por exemplo, quando você era bebê, você não pensava se sua mãe ia ter o leite para te dar de mamar, se o leite dela ia acabar. Então, você não tinha essa preocupação, você soltava isso. Você sabia que sempre iria ter ali o necessário. E, à medida que você foi crescendo, as coisas começaram a mudar. Pode ser que você pediu um brinquedo a seu pai, sua mãe, e eles falaram, não tem dinheiro, e se você quiser conquistar as coisas da vida, você tem que trabalhar duro e tal. Então, esse tipo de coisa que aconteceu provavelmente na sua infância, fez com que você esquecesse isso, de como realmente o universo funciona. Eu normalmente comparo o funcionamento do universo com o elevador. Como que funciona o elevador? Se você quer ir para um determinado andar, você aperta ali o botão e relaxa, que ele vai ir tranquilamente. Só que, à medida que a gente cresce, fica adolescente, adulto, a sociedade ensina para a gente que, se a gente quer, por exemplo, chegar em um determinado andar, você precisa ficar apertando ali o botão do elevador várias vezes e com medo ainda de que ele não chegue naquele lugar. Então, isso provavelmente, se você tem dificuldade em soltar ou em desapegar, é realmente um reflexo do que a sociedade ensina. Porque todo, enfim, todo o sistema comercial, por exemplo, hoje funciona dessa maneira, de pressão, de medo, enfim, é a forma que a sociedade tem de controlar a vida da maior parte das pessoas. Então, por isso que realmente não é tão simples desapegar. Mas, beleza, como conseguir isso? Como conseguir isso? É o seguinte, é preciso que você entenda que desapegar não é uma atitude, mas sim é uma filosofia de vida. Ou seja, não é possível, por exemplo, ah, eu vou desapegar disso aqui, mas vou continuar apegado a isso aqui. Ou melhor, não é que seja impossível, eu particularmente não sei como fazer isso. ah, eu vou desapegar disso, mas vou continuar apegado nisso. Se tiver como fazer, com certeza é muito mais difícil, tá? Ou seja, para você realmente desapegar, é preciso que você lembre que você é um ser divino, é um ser que já nasceu com absolutamente tudo que você precisa para ser feliz. é preciso que você lembre disso. Mas, para realmente você conseguir fazer isso, é preciso que você faça uma coisa. E eu vou compartilhar aqui um vídeo de uma pessoa que com certeza você conhece, dizendo o que é necessário fazer para que você se torne uma pessoa desapegada. dá uma olhada aí no vídeo. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode por ventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito interessante. Essa passagem aí Jesus estava conversando com Nicodemus e ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. E aí ele fala sobre alcançar o reino de Deus. Claro que a intenção aqui não é entrar em nenhum assunto religioso o que significa esse reino de Deus. Enfim. Mas o foco aqui é em se transformar em uma nova pessoa. Para você ser realmente uma pessoa desapegada é preciso que você se transforme em uma nova pessoa. Porém, e aí que está a grande dificuldade disso. Quando você se transforma em outra pessoa existe todo um processo aí porque as pessoas que são mais próximas a você provavelmente não se afastar. Pode ser que no seu trabalho você tenha alguns problemas. Algumas pessoas têm até que sair de casa para se transformar em uma nova pessoa. Então, é preciso que você tenha realmente a decisão. Você está decidido, você está disposto a se tornar uma nova pessoa, se transformar completamente? E se a resposta for sim, como que você consegue isso? Você consegue isso através da meditação. A meditação é com certeza a melhor forma para você se transformar em uma nova pessoa. A pessoa que medita ela chega ao ponto de lembrar quem ela realmente é. ou seja, como eu comentei aqui, quando a gente era criança a gente não tinha as preocupações que tem hoje e tal. A pessoa que medita ela chega num estado bem semelhante a isso. Ela entende que tudo no universo flui, ela entende as verdades da vida. Então, se você realmente quer ser uma pessoa desapegada e aí é necessário você mudar a sua personalidade, pratique a meditação. É claro que nesse vídeo aqui não tem como falar como meditar. É bem possível que nos próximos vídeos eu falo um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso que você precisa. Decidir se você realmente está disposto a transformar a personalidade, porque como eu já comentei, se você quiser mudar apenas de atitude, ou seja, eu tenho esse desejo que eu vou me desapegar a ele e vou continuar apegado a outros, é a chance de você conseguir isso. É extremamente pequena. E se você decidir que você realmente quer isso, pratique a meditação que com certeza é a forma mais eficiente de você literalmente se transformar em uma nova pessoa, uma pessoa desapegada. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Também, se você gostou, dá aqui um curtir e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.